Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, tem uma skin que chegou no Quad Mobile que é bem parecida com o Robin do Batman e Robin E tem uma AK-47 que também chegou no Quad, que ela nem parece uma AK-47 Eu vou mostrar pra vocês porque é uma das AK-47 mais diferentes que eu já vi chegar no Quad Mobile Então bora mostrar agora Olha só galera, quando a gente entra no Quad nem dá pra ver né Mas é uma caixa que chegou Então deixa eu mostrar pra vocês Em primeiro lugar a gente vai na opção de loja E aí tá escrito caixa orgulho Bem ali embaixo, quando você passa aqui do lado, caixa orgulho Mas a gente pode ir na opção de caixas, que é a primeira caixa que vai aparecer Essa caixa aqui galera, tem esse ruim aqui Que quando a gente dá um zoom nele, cara é muito parecido com o Robin do Batman e Robin Dá uma olhada a máscara dele e a skin dele Agora dá uma olhada no Robin Pois é que tá um pouco diferente Lógico né galera, se eles fizerem idêntico, tem a questão de direitos autorais Que eles tem que pagar pra DC, lógico Mas que tá parecido, com certeza tá né Porque olha a máscara, o formato do ruim, o estilo da armadura E aí você vê o Robin, né Que é do Batman e Robin aí Bem antigo né, eu acho que é dos anos 90 cara Bem em raiz aí né Que era o Batman e o Robin e tinha também Acho que era, agora eu esqueci o nome dela Mas também tinha galera Na franquia do Batman e Robin Cara, muito insano, muito da hora E é bem parecido Só que tirando a skin do ruim Outra coisa que me chamou a atenção nessa caixa Foi exatamente essa AK-47 Galera, essa AK-47 Ela tá muito diferente Cara, dá uma olhada na mira dela Olha isso Dá uma olhada na mira É tipo uma mira de laser, tá vendo? Muito insana cara E além dela ser uma mira de laser Dá uma olhada na ponta dela Cara, ela é muito diferente, sabe? Cara, é muito linda essa AK-47 É uma das mais diferentes aí Que eu já vi no quad Ela tá bem diferentona né Mas tá muito linda com certeza E vale a pena Eu achei linda cara, olha isso Cara, tá muito insana E aqui galera, ainda tem até um emotizinho né Pra usar aí ó Contra os amigos na partida Dá uma olhada Você vem aqui ó E aí você mostra tipo ó Venci, ganha a partida, tá vendo? Ó, bem da hora, tá vendo? Bem insana ó Pra usar contra o pessoal da partida Muito da hora Só que o que eu não gostei Foi o preço da caixa né Pô galera, 50 CP cara Tipo, não vou falar pra você Que é um absurdo Mas eu acho que com 50 CP Você pode dar dois giros numa roleta Quando tá na promoção Você pode pegar um monte de caixa de 1 CP Que vira e mexe e vem essas caixas Na promoção por 1 CP Você pode abrir 3 caixas Por 1 CP cada Você gasta 3 CP Você pode dar um giro em duas roletas Né, tipo Dar uma roleta, um giro Na outra roleta, mais um giro Então eu acho que Nessa questão de preço Os cara podia ter colocado com cupom dourado 1 CP Eu acho que seria mais legal A caixa tá linda Mas eu acho que os cara podia Ter dado aí Uma facilitada pra gente tentar pegar né O ruim aí que parece o Robin do Batman E a AK-47 também né galera Que cara, tá muito diferente também né cara Dá uma olhada No tamanho dessa AK-47 Tá muito surreal Tá muito irada Mas e dessa daqui galera Eu não vou dar um giro Só gravei mostrando pra vocês Pode dizer que essa não vai dar um giro Não galera Eu vou guardar o CP Porque eu geralmente dou um giro Nas roletas que chega Em todas as caixas que chega Mas quando a caixa tá 50 CP Eu acho que é muito caro Eu acho que não compensa muito não Então eu vou guardar As próximas caixas eu mostro pra vocês As próximas roletas eu dou giro também Mas essa eu achei muito salgada Pra gastar 50 CP galera Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é bem legal a caixa Mas podia ser mais barata aí né galera Eu achei muito salgado Acho que não compensa tanto É nóis